3, 2, 1 Seja muito bem-vindo, amigo inscrito. Estamos aí com mais uma edição de sábado do Mr. M News. As notícias que foram notícias durante a semana para você aqui no sábado. Muita notícia legal, muito concurso policial, muita questão de concurso unificado, TSE, né? Concurso tribunais, concursos fiscais. Está recheado o jornal de hoje aqui do Mr. M News. Antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever no canal, o novo canal do Mr. M, que é o Clube do Investidor Inteligente. Você pode acessar lá, tem muitas dicas de educação financeira para você aí estar aprendendo a investir, a guardar dinheiro, a poupar, a gastar menos do que ganha. Então vai lá, se inscreve, seja um parceiro também do Mr. M no Clube do Investidor Inteligente. Pois, muito bem, gente, sem mais delongas, então vamos passar a primeira notícia que a gente tem aqui no canal, né? Então deixa eu só colocar aqui na tela para vocês, olha só, né? Aparecendo aqui a produção já colocando. Nós temos, então, concurso PEMERG. Após anulação de provas, nova banca será contratada. Olha só, até minha luz aqui apagou. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Voltou ou não voltou? Tá complicada a luz. Até nós ajeitar aqui. Ai, ao vivo é assim mesmo, né? É. Tá difícil aqui a luz, então não voltou. Mas vamos falar da PEMERG, então. Olha ali, agora voltou. Muito bem, então da PEMERG, vou abrir aqui a reportagem para vocês. Eu sempre falei que era complicado esse concurso, né? Achava bem interessante aí o que nós tínhamos, né? Dar uma anulação tão rápida como foi, né? Anulação da prova aí e tal. Então, olha só. Deixa eu abrir aqui, atualizando aqui, né? Tá atualizando aqui na minha tela para eu ler para vocês, então, essa reportagem. E está aí, ó. O concurso, né? Então, após a anulação, voltando aí, das provas, nova banca será contratada. Então, o contrato entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a banca organizadora, a IBAD, foi rescindido. E dessa forma, né? Então, a corporação precisará contratar uma nova empresa para a republicação do edital do concurso da PEMERG. Então, o ato da rescisão foi oficializado, então é oficial, tá? Através da publicação do diário oficial e o direção concurso entrou em contato com a PEMERG. E trará, assim que possível, novas informações sobre a previsão de cronograma para o novo edital, tá? Então, temos um novo edital, tá? Então, tá? Foi feito, então, um extrato de termo, que é o termo de rescisão unilateral ao contrato, tá? Então, basicamente é isso, ó. Dia 17 do 10, foi assinado, então, o fundamento na Lei 8.666 ainda, né? A miserada lei que está morrendo, mas ainda está em vigor, né? No processo aí, instaurado, né? Referente a esse concurso, tá? Então, relembrando o caso, o concurso da PEMERG teve suas provas aplicadas no dia 27 de agosto, olha, já faz tempo, né? Para 119 mil candidatos inscritos. Na ocasião, a Polícia Militar do Rio realizou uma grande operação que resultou em 20 pessoas suspeitas de fraudar concursos e outros crimes. Na verdade, que é suspeita de outros crimes, tá? Fraudar concurso, a questão houve que pessoas que pegaram celulares, ó. Concomitantemente, diversos candidatos presentes denunciaram irregularidades na aplicação das provas, como uso de aparelhos celulares, atrasos, falta de detector de metais e fiscais na prova, entre outros. Posteriormente, um tempo recorde aí, né? O governador do estado, o Cláudio Castro, mandou anular as provas do concurso. Então, foi o governador que mandou anular as provas. Não foi, tipo assim, depois do processo administrativo que viram, não, tem muita irregularidade. Não, o governador disse, olha, tá muita polêmica aí, saiu já na recorde, saiu um monte de jornal, anula essa bagaça aí, anulou, tá? E se comprometeu, então, a apurar as polêmicas mencionadas. O chefe do executivo estadual ainda informou que as novas provas devem acontecer em 2023. Eu já não acredito nisso, né? Não tem como, isso aí é contos, né? Contos e lendas urbanas de concurso público, tá? Não tem como, porque como vocês viram aqui, foi rescindido, vai ter que ter uma nova contratação de banca para ser publicado um novo edital para isso ser feito novamente à prova. Nós estamos aqui, então, hoje no Jornal Inda ao Ar, dia 21 do 10. Você está vendo essa notícia durante a semana aí, do dia 23 do 10 em diante. Então, sobre essa... A nova contratação de banca que vai ser contratada, essa notícia que a gente traz para vocês. Então, na minha opinião, né? Aqui na Pemerge, então, a gente caminha para um futuro distante. Não tão distante, mas, tipo, não vai ser tão logo, né? Então, cara, prejudicou muita gente. 119 mil inscritos, né? No mínimo, se todos entrassem nas pequenas causas pedindo o dinheiro de volta da banca aqui, que fez a cagada, vamos dizer assim, né? Se foi ela que fez, que ela alega que não. Depois vai ter uma reportagem aqui falando disso, hein? O que que a IBAD fala? Mas tudo bem, então teria que entrar na justiça. Alguém foi o culpado disso, né? Então, de ter que se fazer uma nova prova. Então, o culpado que pague as passagens aí, porque não teve culpa aí quem foi, quem viajou para fazer essa prova, tá? Você não foi o culpado disso, com certeza. E essa foi a nossa primeira notícia aqui no Mr. M News. Pois, muito bem, vamos continuar. Então, vamos para a nossa próxima notícia que a gente tem aqui no canal. Deixa eu só achar aqui onde é que está a minha apresentação. Venha para cá a apresentação. Vai me trocar a tela. Nossa, sumiu aqui a minha tela. Ah, voltou a minha tela. Graças a Deus. Então, vamos passar aqui para a nossa próxima notícia. Aqui no canal, no jornal Mr. M News de hoje. Olha só, nossa próxima notícia que a gente tem na tela, pela produção aí. Concurso do Ministério Público da União. Olha só. Próximo edital terá cota para trans. Então, mais uma confirmação aqui de cotas, né? Que não são todos concursos, né? Não tem uma lei de cotas para trans a nível federal. Então, alguns concursos estão colocando, né? Naquele concurso pontual. Novamente, sendo o estado do Rio Grande do Sul, que é o estado que eu moro, é um dos primeiros estados, foi o primeiro estado a fazer uma lei estadual aonde 1% das vagas são para pessoas trans. Então, aqui existe uma lei estadual. Então, todo concurso do estado do Rio Grande do Sul tem 1% de vaga para trans. No nível federal, não existe essa lei. Então, o que acontece é que nós temos a inclusão, depende do concurso, de vagas para pessoas trans. Então, aqui no IPU, nós teremos, então, esse quantitativo, então, um quantitativo de vagas para pessoas trans. Vamos ver o que a gente tem aqui na reportagem. Vamos baixar agora. Agora, a produção está baixando para mim aqui. Produção, coloca na tela do computador, meu computador aqui, para que eu possa ler para vocês. Muito bem. Tá, baixando, abaixou. Aí, ó. Notícia importante para os interessados no próximo concurso do IPU. O órgão resolveu que pessoas transgêneros deverão ter cotas no próximo certame previsto para os próximos meses. Então, a partir de agora, pessoas trans terão direito a 10% das vagas que vinham sendo reservadas para minorias étnico-raciais, previsto na Lei 12.711, barra 12. Nossa. Gente, olha, se eu sou sincero para vocês aqui, o Direção Concurso, ele coloca isso aqui na reportagem, depois coloca sem tempo para estudar, veja esse material gratuito. Quero meu material gratuito. E só vem falando... Ah, não. Agora passou para aqui, na última parágrafa que tem. Tem aqui mais reportagem. Pensei que era só isso a reportagem. Olha só. A alteração, então, foi estabelecida pela portaria da PGR-MPU 209, barra 2023, tá? Então, assinada na última quarta-feira pela Procuradoria-Geral, Procuradora da Regional da República, a Eliseta Maria de Paiva Ramos. O texto ainda prevê a alteração de regulamentação comentário por parte da Secretaria-Geral do MPU para definir os critérios para aplicação das medidas nos próximos concursos, tá? Algumas das justificativas utilizadas para alteração na portaria são as seguintes. Olha só, texto retirado. Transfobia. Vale lembrar que o Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas trans, ocupando o topo da lista por 14 anos consecutivos. É uma informação interessante, tá? Então, o país que mais mata é o Brasil. 14 anos consecutivos. Pessoas trans, tá? Os dados são os do dossiê elaborado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Em 2022, foram assassinadas 181 pessoas trans e travestis no país, enquanto outras 20 tiraram a própria vida em virtude de discriminação. Mão de obra terceirizada. Segundo motivo, a portaria prevê ainda a reserva de vagas para minorias sociais nos contratos de serviços terceirizados terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, que inclui serviços como portaria, limpeza, vigilância, manutenção predial, entre outros. Minorias sociais, por sua vez, são um grupo de pessoas em desvantagem social que sofrem violência ou discriminação, por motivos que podem ser econômicos, políticos, religiosos, etnia, de orientação sexual. Aqui é uma outra questão que envolve todos aqui as minorias, tá? Medidas de inclusão nos concursos para membros. Olha só, os concursos para ingresso de membros do MPU são regulados pelo Conselho Superiores de cada ramo. Vale ressaltar já que no ano de 2022, o Conselho Nacional do Ministério Público do Trabalho previu vagas para trans na resolução do 22º concurso do Procurador do Trabalho. Então, no concurso de Juízo do Trabalho, então, acho que foi isso, não, não. Para trans, não, o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? O Ministério Público que colocou vagas para trans, tá? Então, algumas questões que foram trazidas, a justificativa do porquê, então, ter agora no próximo concurso, foi isso que eu entendi, teremos, então, a partir de agora, pessoas trans terão direito a 10% das vagas que vinham sendo reservadas para minorias étnicos, raciais. Meu entender aqui, eu achei, depois me corrija, que não é 10% das vagas totais, mas as minorias, as pessoas trans terão direito a 10% das vagas que vêm sendo reservadas para minorias. Então, se você pegar 10%, que, por exemplo, para minoria é 20%, 10% e 20% são 2%, então, 2% das vagas em concurso serão para pessoas trans. Acho que é isso, tá? Não vai ser criado, tipo, 20 mais 2%, acho que vai ficar isso. Acho que é mais ou menos isso que eu entendi. Mas, é uma lei nova, a gente vai ter que aguardar aí o edital do MPU, que não sai, né, mas que deve sair, para a gente ver como que vai ficar a situação, então, das cotas trans aí no concurso do Ministério Público da União. Tá bom? Então, agora, vamos para a nossa próxima notícia, aqui no Mr. M News. Pois, muito bem, nossa próxima notícia que a gente vai trazer aqui na tela, deixa eu só passar aqui para vocês, tá? Atenção, tá aí, a produção está colocando neste momento. Aê! Olha só, concurso nacional unificado, banca neste mês, confirma a ministra. Olha só, concurso nacional unificado, banca neste mês, confirma a ministra. Então, deixa eu baixar a notícia aqui, deixa eu achar a notícia para mim. Saiu, caiu aqui, produção. Aqui, tá aqui. Tá baixando agora. Muito bem. Olha só, tá na tela, tá na minha tela aqui para ler para vocês, então, notícia importante para quem está de olho no concurso nacional unificado. Entrevista ao Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra, no canal GOV. Então, é Bom Dia Ministro, o programa mesmo, no canal GOV. A chefe do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, a Esther Dweck, afirmou que a banca organizadora deverá ser definida ainda em outubro. Olha só, nós estamos essa semana aí, indo para o final da semana de outubro. E a banca que vai realizar esse concurso, nacional unificado, vai ser agora, vai ser neste mês ainda definida. Entenderam? Então, muito interessante isso. Então, de acordo com o Dweck, o termo de referência que balizará a contratação da empresa, já foi enviado para as bancas interessadas. Com isso, cresce a expectativa pelo anúncio oficial. Então, gente, lembrando que nós teremos aqui na prova oito blocos, tá? Trazendo a lembrança para você do concurso nacional unificado, são oito blocos. Banca vai ser definida agora até o final do mês. Edital até dezembro. Prova de fevereiro e março, se eu não me engano. Então, bloco um é administração e finanças públicas. Bloco dois, cargos e agências reguladoras e infraestrutura. Cargo três, agricultura e meio ambiente. Bloco três. Bloco quatro, educação científica, tecnologia e inovação. Bloco cinco, políticas sociais, justiça e saúde. Bloco seis, trabalho e previdência. Bloco sete, dados, tecnologia e informação. E bloco oito, o tão conhecido e famoso nível médio. Então, esses são os blocos, tem diversos órgãos que já manifestaram que vão participar do concurso nacional unificado. Por exemplo, aqui, especialista em política, o Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Agência Nacional de Transportes, ANTAC, ANEL, o Inmetro, Ministério de Agricultura Mapa, Instituto Nacional de Meteorologia, ou IMET, quem mais? Instituto Nacional de Colonização, o INCRA, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Educação, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Ministério da Saúde, Ministério de Segurança Pública, Ministério do Trabalho, Superintendência Nacional de Previdência, gente, é muita gente, Ministério do Planejamento, Ministério da Cultura, Advocacia Geral União, Instituto Brasileiro, o IBGE também vai participar. Então tá aí, todo mundo do IBGE, acho que é um dos mais esperados também. Então são diversos concursos que nós teremos, quer dizer, um concurso só e diversos cargos, em oito blocos aqui, unificado, e a gente tá aguardando. Então a banca, qual que você acha que é a banca? Escreve nos comentários, eu acho que é FGV, eu acho que é SESP, eu acho que é FCC. Para mim é uma dessas três bancas, ou o Sesgan Hill também, mas eu acho que fica entre essas três primeiras que eu citei. FGV ou Sebrasp, ainda com maior chance de ser essas bancas, né? Então é isso aí, é hora de estudar para o concurso unificado. Vamos então, encerramos essa notícia e vamos para a próxima notícia no Mr. M News. Pois muito bem, vamos à próxima notícia, deixa eu só achar aqui na tela, pedir para a produção, aqui vai colocar na tela para que a gente possa verificar, vai trocar aqui, né? O... Aqui, aqui vai trocar. Aparece? Aparece aí? Está aparecendo? Já está aparecendo ou não? Um pouquinho demorado, hoje a troca, mas vai aparecer? Ó, está aparecendo. Agora sim, vamos para a próxima notícia que é o concurso da Pemerge. Lembra que eu falei que nós íamos voltar aqui no próprio jornal de sábado falando da Pemerge? Então a IBADE deve levar caso ao MP após punições. Então olha só, o que que acontece? Então vocês viram que o governador anulou desde um processo lá administrativo e penalizou a IBADE e a partir disso a IBADE disse não é coerente, isso aí não é verdade. O governo não deu direito de defesa, está agindo de uma fé, não digo, mas não deu a defesa à IBADE, a IBADE vai procurar o Ministério Público para tentar provar sua inocência e conseguir aí levar o caso para que não seja punida. Então vamos ler aqui a matéria, a notícia com vocês na tela. Olha só, então deixa eu achar aqui, olha só, está baixando aqui para mim, só mais um instante que o pessoal está mandando notícias para mim, está chegando, olha só, aí chegou. Vamos para mais um capítulo da história do concurso da Pemerge, Após receber várias sanções por conta de possíveis irregularidades observadas no certame, a organizadora IBADE afirmou que levaria o caso ao Ministério Público para recorrer da sentença. Em nota publicada, no próprio site, o IBADE afirmou que repudiu os trâmites do processo administrativo sancionatório instaurado pela CPM Rio de Janeiro e aponta que o processo não seguiu os preceitos da ampla defesa. Ainda de acordo com a banca, tal fato resultou em uma série de falhas como o cancelamento imotivado da prova pericial que conduziria à demonstração da total lisura na aplicação da prova. Ou seja, a IBADE novamente acontece essa anulação, ela diz que houve completa lisura na prova, isso que ela vai aprovar com a perícia que foi cancelada. Então é isso que ela diz, por fim, a organizadora reforça que recorrerá para que a validade das provas sejam mantidas, tendo em vista que não há qualquer indício quanto materialidade que legitime a anulação da mesma, apontou o IBADE. Então veja, a IBADE vai entrar aí com o Ministério Público buscando que essas provas sejam mantidas. Ou seja, a prova realizada naquele dia, ela está dizendo, olha, não teve nada que feriu a lisura de o governo errou anulando dessa prova. Coloque aqui nos comentários para nós, o que você acha? Prova IBADE, prova PMI de Rio de Janeiro, o governo errou anulando essa prova? Anulou precipitadamente? Ou sei que tinha razão e motivo para fazer isso? Ou será que a IBADE tem chance de conseguir provar aqui que não deveria ser anulada e essa prova não ser anulada aí no Ministério Público? Olha só que batalha jurídica pode dar, né? O governo aqui de um lado querendo fazer a prova e a IBADE dizendo, olha, a prova valeu aquela lá, governo. Você que está fazendo bobagem aqui. E o governo, não, você que vai ser multado aqui porque você não cuidou da prova. Então, gente, que polêmica que nós temos aqui no caso da IBADE. Deixe a sua opinião aqui no vídeo. Nós queremos saber de você, o que você pensa de tudo isso que aconteceu. Uma notícia muito polêmica aqui sobre o concurso da PME de Rio de Janeiro sobre a banca IBADE e sobre a anulação da prova pelo governo de Rio de Janeiro. Então, uma notícia incrível aqui que é uma novela que continua rondando aqui no concurso da PME do Rio de Janeiro. Encerramos aqui essa notícia, a última notícia de hoje sobre a PME. Vamos à nossa próxima notícia. Pois, muito bem, aqui no Mr. Imius vamos então a mais uma notícia aqui no universo dos concursos na tela para vocês aí a produção colocando. Muito bem, concurso fiscal. Quem pensou que eu não ia chegar na área fiscal, né? Foi bastante área policial, concurso unificado, MPU, tribunal. Cefaz, Rio de Janeiro, a lenda urbana dos concursos fiscais. Quanta gente não quer morar no estado do Rio de Janeiro, aí no estado maravilhoso, com a cidade maravilhosa, para morar aí no ambiente legal, centro do país, com praia, né? Então, abriu o concurso Cefaz Rio de Janeiro de estar autorizado para 195 vagas para analista e auditor. Lembrando que nós temos vagas de analista aqui, gente, eu fui atrás do salário, analista, muita gente, pô, é muita vaga de analista. Será que vale a pena? Então, o salário que eu busquei ali, eu não tenho na tela para mostrar para vocês, mas que eu pesquisei, assistindo algumas lives, seria de 10 mil reais o cargo de analista. E você tendo superior, doutorado, mestrado, dá mais até 2.700. Então, se você tiver doutorado, vai para 12.700 inicial, ok? Então, já passando para vocês o valor que ganha o analista. Talvez, por esse valor menor, 10 mil inicial, sem pós-graduação, se tiver uma pós-graduação, dá mais mil, 1.600, vamos dizer assim. Então, é um salário que não é tão alto comparado a outros fiscos, o que faz com que, talvez, a concorrência para conseguir a vaga aqui, seja um pouco menor. Não é todo mundo que vai estudar para esse concurso. Então, é uma grande possibilidade para o analista. Novamente, se você está satisfeito ganhando 10 mil reais, é uma oportunidade aqui. O inicial, nós sabemos que na fase final, aqui, o salário fica bem maior. E auditor? Bom, o salário já é grande, na faixa de 30 mil, acho que inicial. Então, é um salário de auditor, independente de qual estado, o auditor ganha muito bem. Então, tranquilamente, aqui é auditor, não tem nem o que falar, muita gente vai fazer essa prova, vai ser altamente concorrido com o curso Cefaz Rio de Janeiro. Agora, deixa eu ler com vocês a notícia aqui, então, do Cefaz Rio de Janeiro. Vamos ver aqui o que fala o Cefaz Rio de Janeiro. Só um instante aqui para vocês, só um instante. Muito bem, olha só, baixando na tela, não abaixou? Baixou, gente, olha só, temos ótimas novidades sobre o concurso Cefaz Rio de Janeiro. Nessa quinta-feira, dia 19 de outubro, o governador Cláudio Castro autorizou a realização do certame, que irá ofertar 195 vagas para analista de finanças públicas e auditor fiscal. A informação foi publicada, já está publicado lá o processo administrativo, 60483, barra 627, tá? 2023. Esse é o número do processo, autorizando, então, 150 vagas de analista e 45 vagas de auditores fiscais, tá? Então, o que a gente tem? Olha só, está aqui na tela, cargo de analista, é isso aí, gente, cargo de analista, como eu falei para vocês, não, aqui está dando um pouquinho menor, olha só, eu acho que o auditor, que é maior, não, aqui está um pouco menor, vou passar para vocês novamente, então, cargo de analista, tá? O salário inicial é 8.400, mais vencimento base, de 2.585, tá? Que dá esses, dá 11 mil reais, tá? E daí o doutorado, você ganha mais mil reais e o mestrado 500 reais. Então, 11.500, vamos dizer assim, se tiver mestrado, pós-graduação, mais 250 reais, fica 11.250. Então, de 11 a 12 mil reais é o salário de analista aqui para vocês, tá? Eu já tinha pesquisado em outros sites, mas aqui está mais clarificado para nós, então, toda a notícia, tá? Auditor, tá? O auditor, então, é 27.430, salário inicial, 5.387, vencimento base, e a gratificação de 22 mil, muito legal. E o salário final é 30 mil mais 7, então, você começa em 27 mil e termina em 38 mil. Então, 27 mil inicial, 38 mil salário final de auditor, 45 vagas que nós temos no concurso. O último concurso do Cefazio de Janeiro foi em 2013, 2013, tá? E o dia analista foi em 2011. Então, é uma prova que faz muito tempo que não tem, então, provavelmente, essas são vagas diretas, então, vai chamar todas essas vagas diretas. Pelo que eu li na lei, tá? Nós temos só esse número de 45 vagas iniciais na classe inicial. Então, teria que haver uma troca, subida de pessoas para outra classe para possibilitar chamar mais pessoas, tá? Então, tem toda essa dinâmica, assim como acontece se você faz Amazonas, que tem uma classe inicial, limite. Então, por exemplo, se você faz Amazonas 60 vagas, não pode chamar mais 120. Então, aqui, pelo que eu entendi, são 45 vagas que tem sobrando hoje na classe inicial. Pode ser que, no decorrer do tempo, as pessoas que estão na classe inicial subam para a segunda classe e daí, abre uma vaga e possa chamar durante os quatro anos. Então, não sei como que é o sistema, quantas pessoas tem em cada classe hoje no Cefazio de Janeiro. Então, esse é algo que influencia, então, esse concurso. Bom, gente, autorizado, o próximo passo agora é todos os trâmites, né? Para ser contratado a banca, publicado, eu acredito muito na publicação, a gente está aí no final do ano, dois meses para terminar o ano, publicação digital aí no final, na minha opinião, no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, ali de abril a junho, eu acho, nós temos a publicação digital e a prova em seguida. Então, é um concurso aqui que muita gente vai fazer. Nós temos uma dinâmica aí de vários concursos fiscais abrindo ao mesmo tempo, tendo autorizações, então tem vários concursos que vão sair. Já tem os concursos para serem nomeados, que é o CEPAS Minas Gerais, Receita, que está suspenso. A hora que esses concursos andarem e começarem as nomeações, gente, muita gente aqui que vai rodar essa fila, então muita gente vai encontrar o seu lugar e as filas vão andar e as pessoas vão ser felizes, tá? Então, estude para esse concurso é uma boa oportunidade para você que quer morar ainda na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, por isso que vai ser uma briga ferrenha aí, porque tem muita gente querendo morar aí na cidade maravilhosa, tá certo? Essa foi a notícia aqui hoje sobre carreira fiscal. A gente tem mais uma notícia de carreira de controle durante o jornal, então continue acompanhando aqui no Mr. M News de sábado. Passando agora a nossa próxima notícia. Pois muito bem, nossa próxima notícia aqui no canal, vamos pedir para a produção aqui trocar, né? Próxima tela aqui para vocês, vamos olhar aqui se aparece já, está aparecendo aí, produção, muito obrigado. a tela, pronto, apareceu, agora sim. Concurso MPU, nós falamos das cotas para trans no concurso MPU, né? E o edital até 2024. É certeza, filme Procurador Geral. Cara, edital até 2024 me leva a crer que o edital pode ser até dezembro de 2024. Esse é um grande problema dessa informação, o que eles jogam, né? Lembrando que até um inscrito canal, esse edital estava programado de ser publicado em outubro, nesse mês, setembro ou outubro, não lembro, e já foi, um inscrito colocou lá, ó, Mr. M, não saiu esse edital. Então, olha só, uma promessa já foi feita e não foi cumprida no edital do MPU, era para já ter saído o edital, nós já está estudando para a prova, né? E não aconteceu isso. Então, agora nós viemos com mais uma promessa. Será que essa promessa é uma promessa vazia ou não? Não sei. Vamos ler a notícia, então, para a gente saber o que está sendo trazido agora para nós, né? Se está dando um prazo legal para nós aqui desse concurso do Ministério Público da União. Vamos lá, então. Olha só, edital até 2024, é certeza, afirma o procurador. Então, essa é a boa notícia, tá? Apesar dos atrasos no cronograma inicial, olha só, estão reconhecendo, atrasamos o cronograma inicial. Então, atrasaram mesmo, tá? O procurador-geral do trabalho, José de Lima Ramos, afirmou que o edital deve ser publicado até 2024. A declaração foi dada durante eventos de posse do novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da Bahia. Aqui lembrando que o Ministério Público tem o Ministério Público Federal, o do Trabalho, o Militar e o do Distrito Federal. São os quatro, mas é tudo o mesmo Ministério Público da União. É o mesmo concurso que você faz para tudo isso aqui, tá? Então, é por isso que o do trabalho está falando, olha, vai ter concurso de 2024, ele está falando de todos. Então, não esqueça disso, estávamos em conversa com o Procurador-Geral da República, Augusto Arias, com todos os outros Procuradores-Gerais do MPU, e nós agora tivemos o final do mandado do Procurador-Geral da República e estamos ainda numa fase de transição, digamos, com a doutora Eliseta, atual Procuradora-Geral, para dar sequência aos concursos. Mas sim, nós precisamos e vamos realizar concurso. Alguns esse ano, mas se não tiver condições, no próximo ano, com certeza, explicou o Procurador-Geral do Trabalho. É importante destacar que o MPU passa por um momento de transição, tá? Então, desse mandado aí que se encerrou e tal, né? Então, nesse sentido, vale lembrar que fontes internas do órgão já haviam adiantado ao Direção-Concursos que o cronograma inicial proposto pelo MPU foi descumprido e a tendência seria o atraso na abertura do Sertã. Bom, se foi descumprido, claro que vai ser o atraso, né? De acordo com o projeto básico, era que o edital fosse publicado em agosto, e as provas fossem em outubro. Olha, pior ainda, a prova era pra ser em outubro, tá? Por cargo de analista, técnico do MPU e técnico de segurança institucional e transporte. Então, gente, salário aí do técnico é de R$9.000 e de analista R$14.800. Lembrando, olha só, começa, olha só, o analista com R$14 e termina com R$21. O técnico começa com R$9 e termina com R$13. Então, são bons salários aqui no nível federal e que vai sair o concurso, só que não dá pra você perder tempo com isso aqui, né? Porque, olha, se os caras estão dizendo que vai sair em 2024, é certeza que vai sair em 2024? 2024 tem 12 meses pela frente, o que pode ser uma enrolation aí, né? E daqui a pouco chega, ah, não deu pra sair em 2024, né? Tudo pode acontecer, já viste tudo nessa vez de concurso, né? Então, vamos lá. Essa é uma notícia aqui que realmente, pra mim, é mais enrolação do que uma notícia assim firme de que vai sair o MPU. Infelizmente, tá bom? Vamos pra próxima notícia aqui do canal. Pois muito bem, amigo inscrito, vamos pra próxima notícia, falando aqui de concurso, né? Então, deixa eu colocar na tela, pedir pra produção colocar na tela. Acho que vai aparecer agora pra vocês aqui nesse instante. Olha só, tá mudando, mudou. E tá aí a nossa próxima notícia. Concurso Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Cara, até quase ia fazer esse concurso, eu voltei a estudar pra concursos, né? Pensando em fazer provas de controle, então, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que eu tava estudando, e o Tribunal de Contas da Bahia, pra mim, um dos melhores concursos. Salário inicial dá 20 mil, tranquilo, quem não se inscreveu, perdeu, que inicia com 20 mil reais, tá? O salário é muito bom, muito bom mesmo, não é só aquilo que tá lá. Eu procurei e vi mesmo, é bem mais do que aquilo. Então, é 20 mil líquidos que você vai ganhar aí no concurso do Tribunal de Contas da Bahia. E saiu o número de inscritos aí pra vocês na tela. 3.241 inscritos, né? São 20 vagas. Então, é isso que é importante. Gente, olha só, 20 vagas, 3.241 inscritos. Então, divide por 2 aqui, 324 por 2, dá quanto? Dá 162, né? Em média, 162 inscritos por vaga. Uma concorrência alta, alta. Uma concorrência não muito baixa, não muito baixa. Mas, gente, eu acredito que, aqui acho que não pode chamar mais gente, né? Então, ficou esse limitador. No outro concurso, ele chamou 90. Então, se fosse 90, era um número bem pequeno de vagas. Então, aqui acho que afastou também essa questão do concurso ser poucas vagas. Minha opinião, tá? Mas, da mesma forma, é uma grande oportunidade. Pra quem tá focado na área de controle, olha só, morar no estado da Bahia. Tem um canal aqui de uma pessoa, agora eu me esqueci do nome da menina, que ela passou aí no último concurso, Tribunal de Contas da Bahia. Ela tem um canal que ela fala como que é trabalhar no Tribunal de Contas da Bahia. É muito bom, cara. O serviço que ela faz, que ela trabalha, os setores, você tem diversos setores. Então, é muito legal. Até por isso, eu estava voltando a estudar para a área de controle. Tinha aqui no Rio Grande do Sul também, que é muito legal o sistema de trabalho, né? A dinâmica de você, inclusive, poder morar a maioria, 90% na capital e uns 10% no interior. Então, cara, é muito legal. O Tribunal de Contas acha que é show de bola, hein? É um concurso que você pode se dedicar muito, né? Que tem uma grande chance de sofrer, ter um bom êxito, né? E trabalhar num lugar ótimo, como é o Tribunal de Contas da Bahia. Então, gente, aí a gente tem essa notícia, né? De que... Ó, nós tivemos, então, esse número de 162 por vagas. Basicamente é isso aqui, a demanda, né? Deixa eu ver se a notícia traz mais alguma informação, mas eu acho que é somente isso, né? Auditor Estadual de Controle Externo. Saiu, foi publicado no dia 19 de outubro. Lembrando que são 13 vagas para ampla concorrência, né? Não saiu repartido, seis vagas para negros e uma vaga para PCD, tá? Então, é isso aí, gente. Um grande concurso. Nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze matérias. Lembrando que cai em engenharia. Então, dez perguntas em engenharia, acho que isso aí também afasta um pouco da concorrência. Mas, mesmo assim, deu bastante, eu achei, tá bom? Então, é agora foco, determinação para conseguir estar entre os aprovados do concurso do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, tá certo? Boa sorte aos inscritos que se inscreveram para esse concurso, tá certo? E vamos à nossa próxima notícia. Pois, muito bem, a nossa próxima notícia aqui no canal do Mr. M News. Vamos pedir para a produção colocar na tela aqui para aparecer tanto para mim quanto para você aí que você está assistindo. é o que? Vamos ver se está aparecendo, se está aparecendo. Olha só, gente, qual que é? Aí, gente, concurso TCE Unificado, TRS tem até 23 do 10 para aderirem ao edital. Santa Catarina aderiu, quem mais? Cara, tem uns três TRE que já aderiu. Então, se você começar a olhar aí na internet, você vai ver que tem muitos TRS aderindo. Então, gente, ou seja, até o dia 23 do 10, lembrando que hoje sábado é dia 21, mas está indo a reedição é hoje, está indo segunda-feira ao ar esse aqui sobre o TCE Unificado. Então, até hoje, o TRE tem para dizer quem que vai aderir ao edital. Então, veja só, a partir de amanhã, terça-feira, já se sabe quem aderiu. Quem não aderiu não vai participar e a gente vai saber quais estados terão as vagas para você fazer o concurso. Lembrando que essa aqui é uma lenda, gente. Ele ia ou não ia, vai ser unificado, vai ser separado, vai ser individual, vai sair, não vai sair, como que será esse concurso? Ah, estão discutindo, não estão discutindo. Ficou uma novela por muito tempo. Tanto que muita gente ganhou o ClickBite fazendo só notícia do tribunal do concurso Unificado do TSE. Cara, era toda hora fazendo uma polêmicasinha que não dizia nada com nada, na minha opinião, tá? Porque era só polêmicasinha. Na verdade, nós nunca tivemos algo assim concreto, concreto como se tem agora, tá? Nao meu ver. Então, hoje, dá para dizer que sim, vai existir o concurso Unificado, tá? Porque eles vão se manifestar até o dia 23, então vai dar andamento, tem a comissão, está tudo andando. Então, provavelmente, olha só como a gente vai ter muito concurso. Unificado geral, esse aqui, vários concursos tribunais, concursos fiscais, concursos bancários, tudo ao mesmo tempo, no início de 2024, ao meu ver. Então, primeiro semestre de 2024, promete ser um semestre com uma onda enorme de concursos, tá? Então, é a hora de você realmente estudar. O que eu digo aqui? Eu não vejo o TRE, não foi o meu projeto de vida, o TRE, eu já fiz concurso TRE, só que assim, cara, tinha uma nota muito alta, tira em 90, fiquei em 400, chamaram só 150. Então, eu achei absurdo, prova FCC. absurdo, cara, nota muito alta para você poder entrar a nota de corte, porque são poucas vagas, não são muitas vagas. Então, eu vejo isso. Se você pegar um tribunal estadual, aí que chama 500, 600, 700, é muito mais fácil você entrar. Ou um outro tipo de concurso, tá? Então, aqui, por você sair um pouco do foco, tem que estudar bastante matéria eleitoral, então a pessoa tem que saber muito o que quer. Tem que sair do foco, se não, eu quero fazer eleitoral porque eu quero passar. Então, você é uma dessas pessoas que está assumindo o risco e vai ter uma grande chance porque a concorrência vai ser diminuída, por razão de que você vai ter que escolher um lugar só para fazer. Isso é o bom, gente. Então, por isso, se você quer passar no concurso eleitoral, você tem que estudar muito para aproveitar essa onda, porque essa chance é única onde que, se tiver Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, a pessoa vai ter que escolher ou Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, ou seja, a competição cai pela metade, mas também a chance do Sul é uma só. Você vai ter que ir lá, vai ter que ir bem para conseguir ser aprovado. Então, essa é a grande pegada do concurso unificado eleitoral, tá certo? Então, gente, a partir do final de semana nós temos que saber, pelo menos, quais são todos os eleitorais, já que hoje é o prazo final, que vão fazer a prova e daí você já pode ver onde, para qual vaga você vai fazer esse concurso, tá certo? Então, preste atenção e foco e determinação que você pode conseguir aí uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral aí, do seu estado, tá certo? Vamos para a nossa próxima notícia. Pois, muito bem, gente, continuando aqui no Mr. M News, vamos à nossa próxima notícia aqui do canal, na tela para vocês, porque eu estou colocando agora aqui, ó, deixa eu ver aqui de perto, pois, muito bem, aí está, edital, Contraloria Geral do Estado do Rio de Janeiro, publicado, olha só mais um cargo de controle, assim, na área de controladoria, não é Tribunal de Contas, mas é controladoria, até acho mais legal você ser na área de controladoria, porque você evita o amiguinho de, ó, o Tribunal de Contas pode apontar, vamos fazer as coisas certinhas aqui, todo mundo da empresa, né, da empresa pública aqui, para não dar problema, vamos, vamos fazer, então, vagas para auditor, inicial de R$ 11 mil, também, em vez de ser um salário bom, não tão alto, como, por exemplo, Santa Catarina, paga R$ 16, R$ 17, ou outros tribunais de controle, como Bahia, R$ 21 mil, Tribunal de Contas, né, não é de contas, se bem que é a Controleira Geral de Santa Catarina paga R$ 25 mil, cara, é um absurdo, é muito grande, mas Rio de Janeiro R$ 11 mil, então você vai poder morar no Estado do Rio de Janeiro, saiu CFAZ, Rio de Janeiro, agora Controleira Geral do Estado do Rio de Janeiro, dois concursos grandes aí, fiscal versus controle, você vai ter que decidir qual que você vai fazer, né, com um salário muito legal. Então vamos pedir aqui para baixar a notícia, né, aqui na tela, está vindo aqui para mim, para eu ler para vocês a notícia aqui sobre esse concurso, né, que foi o TV Digital publicado. Então muito bem, foi publicado sexta-feira, ontem, dia 20 de outubro, né, ou semana passada, para quem está assistindo depois o vídeo, são ofertadas 10 vagas imediatas, então apenas 10 vagas imediatas, uma mão, 10 vagas, tá bom? E oportunidades em cadastro reserva para o cargo de auditor do Estado, então vai ter um cadastro reserva. Salário inicial, R$ 11.121,66. Mais benefícios, né, então, claro, a gente sabe que tem aí a alimentação, outras questões, tá? Tem que ter o nível superior, as inscrições vão de 8 de novembro a 7 de dezembro, e há provas, olha só, 4 de fevereiro, então um domingo, 4 de fevereiro de 2024. Então você tem até a prova aqui, 21 do 10, 11, 12 de janeiro, fevereiro. Tem três meses e meio, é quase quatro meses, não, três meses e 15 dias. Então é pouco tempo, então você já tem que estar estudando para a área de controle, mas é uma grande notícia, né, aqui até o Eric, do Direção Concurso, está colocando, concurso bom para iniciantes, fizeram uma live aqui no Direção Concurso, falando que esse concurso talvez seja bom para iniciantes, é isso, o que você acha? Será que é bom para iniciantes? Começar aí pela, pela controladoria, conteúdo programático, língua portuguesa, AFU, direito administrativo, direito constitucional, matemática financeira, estatística, e a Ressonologia, cara, o conteúdo é pequeno, mas tipo assim, cara, o nível de competição é muito grande, né, então independente disso, né, a gente vai ter muita disputa, né, muita disputa, então, olha só, remuneração inicial, 11 mil, de acordo com o valor será que se a gratificação, no valor de 2.883, adicional por gratificação, que pode chegar a 40% sobre o valor de recebimento básico, que atualmente é de 8.200. Tem que ver aqui, então, pode ser maior o salário, tá, pelo que coloco aqui na reportagem, o preço atual por qualificação, de 15% para pós-graduação, 25% para mestrado, e 40% para doutorado, tá bom? Então vai ter prova objetiva e discursiva também, tá? Então serão, vai ter uma questão discursiva, exatamente, nessa prova. Então já é normal, né, controladoria, tribunal de contas, sempre tem a prova discursiva também, então apesar de ser uma prova um pouquinho mais tranquila, menos matérias aí, na prova objetiva, você vai ter a discursiva também, que é uma prova, né, cara? Então, assim, vai ter autoconhecimento, então as notas tendem a ficar mais altas, né, então basicamente são 10 vagas para um cargo aí que paga 11.121, mais aí pós-graduação, adicional de pós e outras questões, então você pode chegar a um salário maior que isso, 14, 15 mil reais. Então, esteja preparado para uma alta concorrência aí, no Rio de Janeiro. Eu ainda acho interessante o cargo de analista do CEPAS Rio de Janeiro, com 150 vagas, né, 10 para 150, só que é carreira fiscal, com salário também na faixa de 11 mil reais. Então, dois concursos interessantes, né, o mais interessante é o editor, que paga 30 mil reais, claro, sem sombra de dúvida, mas tem que ver aquilo que você quer garantir, uma vaga, passar no concurso, o nível que você está, tanto fiscal, quanto de controle, o que é melhor? Ficar no controle, se você está naquela indecisão fiscal, o controle, o que você pode fazer, tá certo? Então, uma boa dica, uma boa notícia aqui, no canal do Mr. M News, sobre a área de controle. E vamos agora, para a nossa próxima notícia. Muito bem, trazendo a próxima notícia, aqui no canal do Mr. M News, para vocês aí na tela, a produção está colocando, vai colocar aqui, aí, olha só, pronto, gente, olha só, Polícia Militar do Pará, na, Paraná, né, não Pará, Paraná, e de tal exigirá nível superior, confira os requisitos. Tinha um projeto de lei, tá, eu já fiz uma notícia semana passada, dizendo que, olha, o projeto de lei previa a mudança para nível superior agora, para o concurso da Polícia Militar do Paraná. Então, é o primeiro passo para um próximo concurso. Infelizmente, pelo que eu vi, não teremos, então, mais vagas para pessoas que têm apenas o nível médio, na Polícia Militar do Paraná. É uma tendência em várias polícias, ali, de alterarem para nível superior. Vamos pedir aqui, a produção baixa na tela, para eu poder ler, para vocês aqui, a notícia, então, do concurso, está baixando aqui, ainda não chegou, né, vamos ver aqui, concurso PM Paraná, na tela, baixando, ainda não, pronto, chegou, olha só. O novo concurso da PM Paraná, será realizado em breve, tá, e os concurseiros interessados em participar, devem ficar atentos, alteração na exigência de requisitos, tá, isso porque foi aprovado, então, olha só, aprovado na Assembleia Legislativa, o projeto de lei 850, barra 2023. SIFU. Assim, o que quer dizer, então, na verdade, o que acontece? Temos agora, um nível superior, não tem volta, né, não tem volta, e, vai, deve ir o que? Para a sanção do governador, né, então, tanto, oficial e praças, o grau de formação agora, será superior, tá, então, os soldados da PM, deverão possuir formação de nível superior, em qualquer área, anteriormente, a exigência era de nível médio, e os soldados de corpo bombeiro, olha só, corpo bombeiros militar também, tá, e para os oficiais, o requisito passa a ser de, bacharelado em direito, tá, e para os oficiais, o corpo de bombeiro, de qualquer área, superior em qualquer área, tá, importante mencionar, que a medida passa a valer, já para os novos editais, então, vale lembrar, que tem um novo concurso autorizado, em maio de 2023, para essas 230 vagas de soldados, do Polícia Militar do Paraná, então, foi autorizado em maio passado, esse concurso, tá, e agora foi alterada a lei, para nível superior, então, em outubro, então, o que leva a crer, que agora, quando sair, então, o edital, desse concurso, vai ser já com nível superior, então, infelizmente, se você era nível médio, já estava estudando, para esse concurso autorizado, então, infelizmente, no meio do caminho, se trocou, e agora vai ser nível superior, então, quando sair o edital, agora, vai ser para nível superior, tá, então, infelizmente, aí, mas uma boa notícia, se para uns é ruim, né, como eu digo sempre, para uns é ruim, para quem tem nível médio é ruim, mas para quem é nível superior, gente, é a grande oportunidade, é um concurso com um grande número de vagas, e vai reduzir a concorrência, já que é só nível superior, né, e a gente sabe que tem muita gente, com boa capacidade, nível médio, que não vai estar mais brigando, aqui nesse concurso, então, é a chance que você pode entrar, aí, na Polícia Militar do Paraná, tá certo, gente, aqui a gente encerra essa notícia muito importante, aqui, do meu estado, aí, vizinho, praticamente, né, Santa Catarina do Paraná, aqui na região sul do Brasil, tá, vamos agora para a nossa próxima notícia, aqui no Mr. M News, e nossa próxima notícia, aqui, então, no canal, olha só, a produção já está colocando na tela, é mais um concurso policial, concurso policial da Polícia Militar de Pernambuco, divulgado o projeto básico, com detalhes do edital, ou seja, o edital está cada vez mais próximo da Polícia Militar de Pernambuco, olha só, gente, publicado o projeto básico, então, gente, tá aí, tá à porta, mais um, vocês já viram quantos concursos policiais eu tenho falado aqui no canal, de que estão autorizados, ou que estão em edital à porta, ou que estão com a prova já determinada, então, gente, é só questão de você, eu sempre falo para todo mundo, não tem como você ir estudando para a Polícia Militar, podendo fazer prova em qualquer lugar do Brasil, em dois anos, no máximo, você ser aprovado, para, ser aprovado e estar dentro das vagas de algum, alguma Polícia Militar do Brasil, tá, então, vamos aproveitar, gente, muita notícia boa aqui, no Mr. M News, vou pedir para colocar na tela, na minha tela, aqui, para eu poder ler para vocês, completamente a notícia aqui, com mais detalhes aqui, do que foi trazido pelo Direção Concurso, sobre o projeto básico, vamos ver aqui, está baixando para mim, aqui na tela, a realização do concurso, se aproxima a cada dia, o Direção Concurso obteve acesso ao projeto básico, com mais detalhes sobre o certame, é importante destacar que a banca organizadora já contratada, sendo o Instituto AOCP, o responsável pelo concurso, que ofertará quantas vagas, 2.700 vagas para a PM, e outras 660 para o Corpo de Bombeiros do Estado, tá, além disso, a provisão do Governo Estadual, acreditar ou seja publicado, no mês de novembro, mês que vem, teremos esse edital, gente, com muitas vagas, vai ser muito legal, olha só, então nós temos os cargos e vagas do concurso, são 2.400 vagas para praças, 300 proficiais, tá, 600 para praças dos Bombeiros, e 60 proficiais dos Bombeiros, tá, o percentual de 5% será destinado à pessoa com deficiência, tá, a estimativa é que o certame registre uma concorrência de 150 mil candidatos, uma estimativa de 100 mil candidatos para soldados, tá bom, então requisitos aí que já saiu, soldado, ensino médio completo, então ao contrário de alguns concursos, PM Pernambuco continua ensino médio completo, tá, ter no mínimo 18, no máximo 30 anos na data de inscrição do concurso, tá, ser habilitado para condução de veículos, categoria B, e possuir a altura de 1,65 para homens e 1,60 para mulheres, que é o que mais ou menos se pede, tá, basicamente, salário de soldado é 3.419, oficial 10.744, tá, então são os dois salários, 3.400 e 10.000 para oficial, tá, provas e etapas do concurso, tá, exame de provas objetivas discursivas, tá, exames médicos, o TAF e avaliação psicológica, provas, tá, então basicamente isso que a gente tem para vocês, né, então os soldados serão corrigidas 14.400 as redações, tá, olha só, muita gente vai para a próxima fase, então a redação vai ser muito importante, se vão corrigir a redação de 14.400, quer dizer que na redação você pode ganhar posições, tá, e bombeiros 3.600, os locais de prova, então vai ser no Recife, região, Caruaru e Petrolina, serão os três, então as três cidades que terão as provas aí em Pernambuco, olha só, já para os cargos e oficiais da Polícia Militar e Bombeiro, as provas serão aplicadas apenas na cidade de Recife, tá, então basicamente soldado que terão três lugares, tá, agora oficial será apenas no Recife capital, tá, então gente, olha só que legal, que concurso com projeto básico, certinho, então vai editar o mês que vem, então você já pode estudar, já pode se dedicar aí ao concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que é uma grande chance, novamente, 14.400 redações corrigidas de soldado, vai ser muito importante você ter uma boa redação, né, então vai ser muito importante isso, vai ser muito importante porque são 2.700 vagas, vão passar para o TAF, para outras fases, e daí você tem que chegar no final, entre os 2.700 que você está garantido aí dentro do seu cargo, tá certo, tá certo, gente? Que notícia boa aí, para quem estuda para áreas policiais, tá bom? E vamos aqui então para a nossa próxima notícia. Pois muito bem, gente, nossa própria próxima notícia que já está aí na tela para vocês, já está? Já está aí na tela, a produção colocou, concurso à Polícia Civil do Espírito Santo, delegado geral, anuncia edital para 2024, olha só, gente, então Polícia Civil do Espírito Santo, olha só, estado maravilhoso de você morar, vai ter concurso, então, para 2024, cargo de delegado, então você que aí está se preparando para delegado, mais uma oportunidade, acho que vai ser concorrido, pelo estado do Espírito Santo, acho que vai ser um estado maravilhoso, eu pelo menos gosto muito, não conheço, mas só das pessoas amigas que eu tenho, que moram lá, ou que já foram visitar, é um estado maravilhoso, então notícia boa, vem aí, o concurso PC Espírito Santo, estou lendo a notícia para vocês, deve sair em breve, de acordo com o delegado geral, José Darcy Arruda, o edital do certame está previsto para 2024, ano que vem teremos concursos, podem se preparar, porque precisamos ter concursos, um dos pilares desse estado, é justamente recompor efetivo, agora recentemente, contratamos mais de 500 policiais, mas precisamos fazer um concurso maior, evidenciou o gestor, em entrevista, deixa eu ver aqui, é, não, não é para a delegada, é para todos os cargos aqui, foi o delegado que anunciou, perdão, está quando eu falei, o gestor, então olha só, o panorama do concurso, então, o edital foi lançado em 2022, ofertando 40 vagas para o cargo delegado, recebeu 9.177 inscrições, então, concursos previstos, cargos a definir, vagas a definir, então nós teremos um grande concurso aqui da área policial, novamente, agora no Espírito Santo, então, uma grande oportunidade que a gente vai ter, para quem quer ser policial civil, lembrando que a gente tem também aqui, Polícia Civil de Santa Catarina, vai ter concurso esse ano que vem, a gente está aguardando, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, abriu para delegado, agora está aberto, estão abertas as inscrições para a Polícia, para delegado de Santa Catarina, eu não trouxe a notícia, mas já estão abertas as inscrições da prova, tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, está bombando, então, cargos policiais, e mais esse cargo, mais esse concurso aqui do Espírito Santo, então, que deve abrir em 2024, talvez no primeiro semestre, né? Então, mais um concurso sendo anunciado, então, você pode colocar na sua lista de concursos a fazer, até aí você conseguir a sua nomeação como Policial Civil. Tá certo, gente? Então, aqui a gente encaminha para a final do Mr. M News, muito obrigado pela companhia de todos vocês, que ficaram aqui durante os 50 minutos de programa, sábado que vem a gente tem novamente o nosso programa, né? Muito agradecido a todos vocês, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilhe aqui o jornal integralmente aí na sua rede de notícias, com seus amigos, para a gente possa crescer cada vez mais. Se inscreve, deixe seu like, lembrando que o like ajuda a gente a crescer aqui no canal, e no YouTube também, tá certo? Um grande abraço a todos aqui, né? Então, a gente volta, deixa eu só achar aqui para eu encerrar a transmissão, agora não estou achando, aqui. Então, a gente volta aí no próximo sábado, com mais notícias aqui no Mr. M News. Uma boa noite, um bom final de semana, e um bom final de semana, que amanhã é só domingo, então, um bom domingo para vocês. Tchau.